Música Foi eleita na noite desse sábado a rainha da Grishow Norte 2012. Dez candidatas disputaram o título em um grande desfile ocorrido no Parque de Exposição de Ouro Preto do Oeste. O evento ofertou ao público diversas outras atrações, como estas dançarinas que receberam reforço no palco. Música Os jurados avaliaram diversos quesitos, como postura, desenvoltura, beleza e personalidade das candidatas, onde ao final das amatórias se sagrou a rainha da Grishow Norte 2012, a jovem Jociele Dorigo, patrocinada pela Água de Chego. Música Foi muito disputado, muita menina bonita, né? É um concurso muito disputado mesmo. E eu estava muito em dúvida, porque tem muita menina bonita, muita menina se esforçando. Foi muito competitivo. Eu quero agradecer toda a minha família, o meu patrocinador e todos que votaram em mim. Confiaram. Obrigada. E como princesa foi escolhida Denise Moreto, patrocinada pela Guate Cuba. É uma honra, né? Eu não esperava, mas estou muito feliz. Muito obrigada. Eu quero agradecer meus patrocinadores pela oportunidade que eles me deram de representar a reprisa deles, né? A Cuba. A minha família, em especial a minha mãe, que esteve comigo o tempo todo, do meu lado nos ensaios, me ajudando. Enfim, a todo mundo. Estou muito feliz. Como madrinha, foi eleita a jovem Andressa Lopes, patrocinada pela loja Crielles. Nossa, eu estou muito emocionada por ter conseguido ganhar. Para mim foi uma surpresa, porque eu não imaginava que eu ia conseguir, né? Eu queria agradecer o Genefis, que teve muita paciência com a gente. Nossa, ele foi um amor de pessoa com a gente. Um grande público compareceu e lotou as 150 mesas colocadas à venda pela organização. De acordo com a organizadora do desfile, Noeli Andrade, a cada ano o Baile da Rainha vem se consolidando mais no calendário dos grandes eventos do município. Com crescente participação popular e maior apoio do comércio local. Para o ano passado, nós tivemos aqui 103 meses à venda. Esse ano foi 150, vendemos todas, ingressos individual. E assim, até agora foi muito bom. Um grande público, como vocês estiveram prestigiando aqui, foi magnífico, foi sensacional. A participação do público foi maciça. As candidatas, uma mais linda do que a outra. O resultado final valeu a pena, valeu esperar um pouco mais. E eu quero aproveitar e falar para vocês do Jaru Online, agradecer pela confiança e a determinação que vocês também têm através de levar a notícia, levar a informação. O povo de Jaru também está junto com a gente em todos os grandes eventos. Como você viu, o evento do Baile da Rainha só está crescendo. A cada ano a gente está lutando para as coisas ficarem melhores. Tipo, as pessoas vêm no parque mesmo. Tipo, as pessoas vêm no parque mesmo. Meu cowboy Meu cowboy Meu cowboy Você é meu cowboy Oh, meu cowboy Oh, meu cowboy Oh, meu cowboy Oh, meu cowboy Você é meu cowboy Oh, 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 meu cowboy Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto